Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, bom dia meu senhor, bom dia minha senhora, uma ótima sexta-feira, uma ótima sexta-feira para o senhor, uma ótima sexta-feira para a senhora, bom dia geral aí no interior do estado, você aqui também na capital, um ótimo fim de semana, viu, o fim de semana está chegando aí, cuidado no trânsito, viu pessoal, você que costuma aí fazer aquela viagem aqui nas cidades mais próximas para descansar, cuidado no trânsito, muita atenção, viu, para você também que vai para a diversão, também cuidado, viu, bom dia, sextou minha gente, sextou, hoje sexta-feira, olha a hora, olha os seus compromissos, não perca a hora, não perca os seus compromissos, são seis e três, sexta-feira, dia 2 de agosto, 2019, é o Bandeira 2 que está começando agora gente, ao vivo, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro, daqui a pouquinho os números, as redes sociais, você vai podendo interagir conosco, tá, bom dia, bom dia, bom dia para você, bom dia, e você vai ver no programa dessa sexta-feira, olha, a polícia prendeu uma quadrilha, integrante de uma quadrilha, envolvida em desvio de mercadoria de uma rede de supermercados, a carga encontrada aí com esses presos aí, estaria avaliada em quase 100 mil reais, 100 mil reais, eles já estavam montando, era uma loja, uma lojinha, tinha o depósito ali para o lado da redenção, lá onde eles guardavam, principalmente móveis e eletrodomésticos, entendeu, e aí revendiam por um valor abaixo de mercado, um funcionário da rede de supermercado foi preso, ele foi acusado de fazer parte, ele trabalhava como caixa, em uma das lojas aí do supermercado, ele foi preso, né, ele entrava no sistema, pegava crédito em nome de outras pessoas, e aí fazia as compras, a polícia ainda não tem nem ideia da quantidade de vítimas que ele fez, e ainda você vai ver também, a polícia prendeu dois, envolvidos no assalto à van, a van foi atacada ali na avenida dos africanos, o assalto foi na avenida dos africanos, os bandidos correram, e aí o pessoal, um deles foi preso por populares, e o outro foi encontrado pelo pessoal do, é, da equipe raio, policiamento motorizado do 9º BPM, pânico dentro da van, olha, esse negócio aí, aquele mesmo, aquela mesma trajetória que eles fazem, embarca ali próximo do terminal da fonte do bispo, e aí quando chegou ali, próximo da praça do Mial, aquela praça ali do gato, anunciaram o assalto, tome a moça lá como refém, ainda pegaram uma passageira como refém, a polícia suspeita que esses caras aí, podem ser os mesmos que, no mês passado deram um tiro, quase mata o menino, que era um garoto de 14 anos, que estava lá, era de São Bento, estava passando as férias aqui, também na avenida dos africanos, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a polícia ainda não prendeu, aqueles indivíduos lá, do assalto lá da MA201, da menina, a Micaele, você lembra desse caso, dessa garota, que teria sido jogada, empurrada da van, pelos bandidos ali, até apesar de, de terem sido identificados, até agora nem tuiuiu, ainda não foram presos não, quem sabe bandido, bandido, estão aí na rua de novo, fazendo assaltos aí, entendeu? E ainda você vai, e ainda você vai ver também, olha, daqui a pouco, o pessoal da SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais, eles vão apresentar o Tanaka, que é um dos principais líderes, de uma organização criminosa, que comandou várias, várias invasões, com conflito armado, lá na região da Vila, da Vila Conceição, lá do Alto do Calhau, está no interior do estado, foi preso, está sendo transferido para cá, para ser apresentado, contra ele, pesa uma série de acusações, de assassinato, e ele é foragido, sabia? Estava foragido, e foi preso aí, e tem uma série de contas, para ajustar aí, com a justiça, e também lá na área, lá da, é radional ali, Vila Palmeira, Polícia Civil e Polícia Militar, fizeram uma operação, para prender, você viu que mulher também, está agora, como eu disse para vocês, tem mulher, é, a mulher está um negócio de, comandando também facção, essa aí, tinha sido, posta em liberdade, pela justiça, aquilo que eles chamam, prisão domiciliar, fica preso em casa, teria que ficar preso em casa, cumpriu algumas regras, e aí ela descumpriu, descumpriu essas regras aí, começou de novo, a estar comandando, negócio de facção, uma mulher, comandando facção, e não sei o que, tem, aí maluco, e aí doido, o bagulho é louco, aí, olha, polícia rastreando tudinho, foi lá e prendeu ela, mandou ela de volta lá, apresentou para o juiz, olha excelência, essa aqui, não quis a oportunidade, que o senhor deu para ela, de prisão domiciliar, voltou, voltou de novo para a cadeia, você quer conhecê-la, né, pois é, um instante só, o programa está no ar, é o Bandeira 2, que você, não, quem estava falando era fofa, não era você não, desculpa eu não informar, bom dia, bom dia, são seis e sete, seis e sete, seis e sete, bom dia para você, aí, o pessoal lá em Rosário, pessoal da região do Muninho, um salve aí para vocês, pessoal da região do Muninho, Rosário, Morros, Achichá, Icatu, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino, Humberto de Campos, pessoal de toda essa região aí, bom dia, muito obrigado, obrigado mesmo, olha, agora já é hora, você já pode ligar, vá, reclame, senhora, reclame, denuncie, porque esse é um direito sagrado, que a senhora nunca pode perder, seu direito de reclamar, ficar indignada, está ali, 991-66-1463, esse número, a senhora, pode armazenar na sua memória, do seu celular, mas pode botar também na porta da geladeira, 991-66-1463, está lá, pode ligar também, 3214-3014, fala direto aqui com a produção, vá lá no portal de notícias, ma10.com.br, notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo, e também você pode mandar um e-mail, b2-slz, arroba, sistemadifusora.com, e aquela visitinha que você vai fazendo aí no blog do Silvão Alves, perfeito? Certo, muito, combinou, fechou. Bom dia, gente, bom dia mais uma vez, senhor, e bom dia mais uma vez também, minha senhora. E olha os assaltos avans, ali naquela região, ali do Anel Viário, você já sabe que já teve até morte lá naquele trecho ali, naquele setor, há meses atrás. E apesar das operações que são realizadas, efetivadas aí pela polícia, os caras continuam, metendo, metendo bicho. Uma avan, a vandalinha do Maior Bão Cafeteira, foi assaltada por dois indivíduos armados, um deles inclusive deu a gravata, um mata-leão, na menina passageira, vai todo mundo, botando aí, senão ela vai morrer. Fizeram o assalto, roubaram, depois saíram correndo ali. Um deles foi preso lá perto do pé de chumbo, ali na areinha, e o outro depois foi localizado já dentro do mato, lá perto da galeria, pelo pessoal do Equipe Raio, policiamento motorizado do 9º Batalhão. Os dois foram encaminhados lá para o plantão central ali da área Itaquibacanga, foram apresentados lá. Todos os passageiros fizeram o reconhecimento deles, isso aí é tipo muita... A polícia acha, acredita, que esses dois aí pode ser, os que estão envolvidos no assalto, que houve há dias atrás, onde um menino de 14 anos, o menino estava passando férias lá de São Bento, passando férias aqui, eles assaltaram a van e deram um tiro na cabeça do menino. A sorte do garoto é que a bala pegou de raspão. Pois é. Olha ali, acompanhe, está na lente. Olha só, transporte alternativo, a van da linha Maiobão Cafeteira, assalto ali na Avenida dos Africanos, ali você já pode ver viaturas da Polícia Militar do Estado do Maranhão, estamos no plantão central aqui da área Itaquibacanga, ali são todos os passageiros da van que passaram por maus momentos, e aí rapidamente, o pessoal da Polícia Militar do Estado do Maranhão, essa VTR 16R12, acabou conseguindo localizar, um dos assaltantes foi preso, ele já está ali no plantão ali para ser apresentado, ele foi preso ali nas proximidades ali do bairro da Areinha, as vítimas, tem muita vítima, os dois estão lá, sentados lá, ali são pelo menos os dois do assalto à van, esses que acabaram sendo presos aí pelo pessoal da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que agiu prontamente, e aí trouxe os dois para cá, como já disse, um tinha sido dominado já por populares, e o outro, graças à interceptação do pessoal da guarnição, foram localizados. É claro que tem que ter essas vítimas aí, porque muitos desses objetos, principalmente a parede de telefone celular, foram recuperados, e aí agora deve ser feito o termo de entrega, apresentado o documento aí por parte dos passageiros, para que eles recebam todos os objetos de volta. São os dois ali de camisa preta, que um deles, conforme eu já disse, foi localizado com a ajuda de populares, lá próximo ali do bairro da Areinha, e o outro foi localizado dentro do mato aí, pelo próprio pessoal aí da guarnição, guarnição da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Assalto à van, como eu já disse aqui, tem se tornado um problema, além dos ônibus, os assaltos à van, infelizmente, tem resultado em muitos episódios lamentáveis, como, por exemplo, logo depois da morte da Micaela, a menina que pode ter sido jogada da van, lá na estrada de São José de Ribamar, houve o caso de um outro adolescente, um garoto de 14 anos, que acabou levando um tiro de raspão na cabeça, quando se acompanhou aqui no Bandeira 2, e esse assalto, por coincidência, desse garoto de 14 anos, que levou um tiro de raspão na cabeça, aconteceu também na Avenida dos Africanos. O pessoal está terminando de fazer o BO, o boletim de ocorrência, porque precisa constar cada um dos objetos dessas pessoas que estão aqui fora, dessas vítimas na parede de telefone celular, objetos pessoais, eles precisam constar tudo no BO, para que depois o delegado faça o termo de entrega e devolução para cada uma dessas vítimas aí. Pois é, olha aí, olha aí, os dois presos foram levados lá e os passageiros fizeram o reconhecimento, só não a moça que, aquele lá, bom, eles aí para mim aí, aquele lá que, o Antônio Carlos, esse aí deu um matalhão na moça, ela passou mal, não aguentou, e lá para a delegacia, que esse aqui levou o matalhão, que deu um matalhão e, e ameaçava ela com aquele revólver lá, a arma que foi apreendida e apresentada, lá pelo pessoal da equipe raio, do 9º BPM, pode ser que esse pessoal aí, cadê, me põe aqui a imagem deles aqui, pode ser que esse pessoal aí, esteja envolvido em vários assaltos, a van, aí nessa região aqui, olha lá, ali ó, esse aqui, que está camuflado, cabeça baixa e tal, esse aí que deu o matalhão na moça, e com muita violência, e esse outro aqui foi fazer a recolha lá, com uma sacola, e andando com uma sacola, para ir botando os objetos, olha lá, os objetos apreendidos lá, e aquela arma lá, que ele botou na cabeça da senhora lá, ela foi para o hospital, graças a Deus, foi só o susto, só o susto, foram autuados em flagrante, agora a investigação é para saber se eles não estavam lá, naquele assalto dias atrás, também na avenida dos africanos, eles deram um tiro lá, e pegou de raspão na cabeça do guri, na cabeça do moleque, de 14 anos, eu até mostrei aqui para vocês, depois essa reportagem, olha, se você está precisando de dinheiro, é, problema que está precisando de dinheiro, pô, muito bem, eu vou apresentar para você, a nova empresa, do ramo de empréstimo, que está atuando aqui na cidade, é a Goldcred, a Goldcred, minha gente, trabalha com os menores juros do mercado, se você está precisando de 500, é, pô, muito bem, a Goldcred tem, e passa para você, 500 reais, e aí você paga, 550, perfeito, agora se você precisa um pouco mais, é isso, 5 mil, muito bem, a Goldcred tem, e passa para você, 5 mil reais, e você paga aí até 12 vezes, 658 reais, no cartão de crédito, você aí, meu amigo, pequeno, micro empresário, se está precisando de dinheiro, para investir no seu negócio, ora, ora, aproveite essa grande oportunidade, a Goldcred, parcela o seu empréstimo, em qualquer valor, em até 12 vezes, sem burocracia, conheça também, viu senhor, outras modalidades de empréstimo, é, tem no cheque, tem no consignado, faça uma visita, na galeria, lá, no centro, agora, também tem a, a unidade da Goldcred, que é ali na avenida Guajajara, São Cristóvão, é, lá no Shopping Marajó, Loja 21, São Cristóvão, os telefones estão aí, aparecendo para você, 98, 986047511, Goldcred, é você com dinheiro na mão, e 98, 981766950, é Goldcred, você com dinheiro na mão, sempre, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, viu, é isso mesmo, e olha, a polícia prendeu, foi uma operação, feita aí, por policiais da, superintendência, de polícia civil da capital, havia um, um desvio, não é, de mercadoria, essa, essa carga aí, que foi apreendida, ela estava avaliada, em quase 100 mil reais, a principal rede de supermercado, aqui da, aqui do estado, havia, o envolvimento de funcionários, o senhor Genilson, foi preso, nessa operação, tem o outro, o Lucas também, que foi preso, a polícia apreendeu, a parte dessa carga, lá no bairro da redenção, móveis e eletrodomésticos, o Genilson, que funcionava, que trabalhava como caixa, nessa rede de supermercado, ele entrava no sistema, e acabava transformando créditos, em nome de terceiros, em nome de outras pessoas, para obter os produtos, para comprar, de acordo com a investigação, feita pela polícia, e aí, tinha mais um outro, que não foi preso ainda, mas está identificado, e, juntamente com o Lucas, eles ficavam responsáveis, pela guarda, e a venda, de todos esses produtos desviados, essas mercadorias, de acordo com a polícia, serão vendidas, com um valor abaixo, do valor de mercado, tem mais gente envolvida, tem mais gente envolvida, a polícia tem, já o nome de outras pessoas, inclusive funcionários, que podem ser presos, dentro das próximas horas, os acusados, que foram presos, foram encaminhados, lá para a delegacia, onde foi feito, onde foi feito o procedimento, e a apreensão, de todos os objetos, que foram recuperados, acompanhe, está na lente. A operação, foi comandada, pela delegacia, de roubos e furtos, dois homens, foram presos, por suspeita, de participação, no esquema, Genilson de Lima, Medeiros, que trabalha, como caixa, e Lucas Mota Alves, ex-funcionário, de uma das lojas, do grupo Mateus, em São Luís, nas casas, dos suspeitos, a polícia, conseguiu encontrar, móveis, e eletrodomésticos, furtados, da empresa, mercadoria avaliada, em mais de 100 mil reais. Segundo as investigações, o esquema, estava em prática, há pelo menos, dois meses, usava dados cadastrais, de créditos, desativados, de clientes, da empresa, para fazer as compras. O Genilson, na sua função, de caixa, da empresa, tinha acesso, ao sistema, de crédito, então, ele pegava, cadastros, de usuários, que estavam inativos, operacionalizava, esses cadastros, quer dizer, voltava eles, à atividade, e realizava compras, em nome dessas pessoas, sem que elas soubessem, e então, essas compras, essas mercadorias, eram direcionadas, a endereços, determinados, pelo próprio Genilson, tendo como, pessoas que recebiam, o Lucas. Um terceiro, envolvido, já estaria identificado, parte da mercadoria, era revendida, a polícia, quer saber agora, quem comprava os produtos, e faz um alerta. A imagem, desses indivíduos, que foram presos em flagrantes, está aí divulgada, e as pessoas, que tenham comprado, objetos eletrodomésticos, qualquer produto, nas mãos, desses indivíduos, essas pessoas, devem espontaneamente, apresentá-los, esses objetos, aqui na delegacia, de roubos e furtos, e evitar responder, de forma mais gravosa, pelo crime de receptação, Então, a boa fé, da pessoa, entregar espontaneamente, essa mercadoria, é imprescindível, nesse caso. Pois é, deixa lá, a imagem desses dois lados, o Genilso, que é o funcionário, da empresa, da rede de supermercado, e o outro, que é o Lucas, Lucas Mota Alves, que foram os dois, que acabaram sendo presos, os dois, você está vendo aí. O Genilso, você entrava no sistema, lá da rede de supermercado, pegava lá, cadastro de clientes, que estavam inativos, e aí ativava esses cadastros, e fazia as compras, móveis e eletrodomésticos, teve uma quantidade, de objetos lá, apreendidos, uma carga já, avaliada em aproximadamente, 100 mil reais, e tem mais gente envolvida, que a investigação segue, tem prosseguimento. E aí esse aí, o Lucas, juntamente com o Lenilson Passinho Silva, esse aí foi identificado também, o Lenilson, ele não está preso não, ele está atrás dele. E juntamente com esse Lucas aí, ficavam responsáveis, pela guarda, desses produtos, que é lá na redenção, e depois eles vendiam esses produtos, por um valor abaixo do preço de mercado. Pois é. O delegado falou que as pessoas que compraram essas mercadorias aí, elas podem se apresentar, vão se apresentar na delegacia, e coisa e tal. Não, seu delegado, tapioca mordeu beiju, eu não sabia, e tal, e devolve a mercadoria, devolve o produto. Pelo menos foi o que o delegado ressaltou. Porque essas pessoas aí, se descobertas, se encontradas, elas serão, elas serão indiciadas, no inquérito por crime de receptação. É melhor o senhor não ter problema não, viu, se você comprou, e coisa e tal, o delegado disse, pode ir a pessoa, pode ir, e tudo bem. E aí, de repente, você devolve o objeto lá, que você comprou de forma ilícita, na mão desses indivíduos aí. Certo? Ou caso contrário, a investigação está em andamento, para chegar em todas as pessoas envolvidas aí, as pessoas se descobertas, poderão ser indiciadas em inquérito por crime de receptação. olha aqui, minha gente, olha aqui, olha, atenção senhora, atenção minha senhora, atenção, hoje é sexta-feira, corra lá para o Varejão do Sul, tudo, tudo de primeira, tudo da melhor qualidade, você encontra, lá no Varejão do Sul, artigo de cama, mesa, banho, confecções, é tudo, tudo, tudo de primeira, tudo, tudo de primeira. Olha, Varejão do Sul, confira, mosquiteiro a partir de R$19,99, toalha de banho, R$9,99, jogo de cama casal, R$29,99, lençol a partir de R$17,99, travesseiro, R$13,99, cortina por apenas R$29,99, capa para sofá a partir de R$64,99, é mega saudão, minha senhora, mega saudão, meu senhor, hoje sexta-feira você pode ir perfeitamente, fazer as suas compras, e aí a senhora encontra confecções, artigos para o seu lar, tudo, tudo de primeira, você encontra lá no Varejão do Sul, Varejão do Sul, Varejão do Sul, ali na Rua Grande, ali na Rua Grande, no centro, passa por lá e confira, viu dona, é isso, e você vai ver ainda, no próximo bloco, olha, foi feito um levantamento, lá no socorrinho, da lista de pacientes que foram atendidos, essa semana lá, quando apareceu aquele feto, dentro do vaso sanitário, além disso, a polícia lá, não na delegacia, lá do vaso de São Francisco, está fazendo levantamentos ali, de câmeras, de segurança, porque aí depois faz uma, uma checagem, uma triagem dessas imagens, com a lista, do nome de pessoas, pacientes, que foram atendidas na unidade, tudo isso com o objetivo, de identificar a mãe, e foi lá para dentro da unidade, e praticou o aborto, um instante só, eu volto já. É o Bandeira 2, que você acompanha ao vivo, nesta manhã de sexta-feira, uma ótima sexta-feira, viu pessoal, uma ótima sexta-feira, meu senhor, grande sargento Misael, a dona Nancy, bom dia, bom dia, bom dia para você, também a Tamires, lá do Residencial Nova Terra, bom dia também, bom dia ao Guilherme, oi Guilherme, motorista, motorista da, motorista da van, que está vindo lá de, presidente Dutra, o Aquiles lá em Balsa, bom dia também, a Norma, a Noemi lá em Grajaú, a dona Socorro, a dona Madalena lá do Jardim Tropical, o sargento Misael, já disse Misael, bom dia, é bom dia para você também, bom dia para você, olha, policiais do GTM, Grupo Tático Móvel, do 13º BPM, fazendo abordagens ali, na MA 201, estrada de São José de Ribamar, acabaram encontrando uma dupla, em uma motocicleta, na abordagem, a equipe comandada lá pelo sargento Senna, respeita o moço, patente alta, bigode grosso, acabaram conseguindo encontrar, papelote de cocaína, e também loló, o condutor da moto, diz que ele é só mototaxista, que estava só fazendo a corrida e tal, que ele não sabia, ele não sabia, o delegado foi lá para avaliar a situação dele, mas de acordo com o pessoal da polícia militar, é comum ele ficar fazendo avião, um aviãozinho, levando e trazendo, levando e trazendo os caras, ele negou, lá na delegacia, vem comigo, dá na lente. Olha só, o pessoal do GTM, Grupo Tático Móvel, do 13º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, abordagem feita na MA 201, ali nas proximidades ali do Aranjal, eles estavam nessa moto aqui, aquele lá é mototaxista, o pessoal já conhece ele lá, que trabalha ali na região do Poste Vermelho, e ele estava fazendo uma corrida para aquele outro lá, que foi encontrado lá com maconha e cocaína, PTM 6227, que é a moto que eles estavam, eles estavam inclusive sendo transportados aí nessa moto, e ali a quantidade de droga apreendida lá, com o pessoal aqui da guardição aqui do Sargento Sena, que de imediato fez o acompanhamento, o deslocamento e, consequentemente, a abordagem e a apreensão da droga e a prisão dos dois que estão sendo encaminhados para cá, para o plantão central aqui do Maiobão. Sargento Sena, como é que ocorreu essa abordagem? Estávamos fazendo uma barreira ali nas mediações do Aranjal, quando passou esses dois indivíduos em alta velocidade na estrada de Ribomar, e ao perceber a normalidade, a guarnição saiu em acompanhamento tático, chegando a interceptá-los nas mediações ali do Rio São João, e ao fazer a abordagem nos mesmos, foi encontrado esse vidro de loló, uma substância tóxica, e cerca de oito papelotes, uma substância assemelhada à cocaína. A guarnição está apresentando aqui no DP Maiobão para os evitos sem direito. Quer dizer alguma coisa? Já tinha sido preso antes? Olha lá, aqui é o loló, que está segurando nessa mão aqui, e aqui as trouxinhas, os papelotes de cocaína, que foram encontrados com ele. Quer dizer alguma coisa, senhor? Conhecia ele já? Conhecia. Já sabia que ele ia mexer com esse negócio? Rapaz, ainda não. Você nem sabia que ele estava transportando isso aí? Não, porque ele disse que ia deixar um dinheiro no posto do Maiobão. E aí você não sabia, foi levar ele? Foi, e aí eu fiquei aguardando ele lá fora, no posto. Você não ficou esperando ele lá? Fiquei esperando. Nunca tinha sido preso, não? Não. Como é teu nome? Marquinhos. Olha aí, está aí o Marquinhos. Claro que o pessoal da guarnição vai entregar ele aí para a polícia civil, parece que ele está dizendo que ele está de graça na história aí, que ele trabalha de mototaxista, mas aí a situação dele vai ser avaliada aqui pelo delegado e pelo pessoal da polícia civil. É, pois é. E lá o Marquinhos falou, na delegacia lá, que ele não sabia que estava só fazendo a atividade dele lá de mototax, mas aquele outro lá, a polícia já diz que ele já é acostumado no movimento. E aí vai trazer, estava fazendo essa entrega, o serviço de moto e entrega, você acredita? Pois é, pois é. Serviço de moto e entrega, levando os sacoletos de tal, para fazer o movimento. E eles foram apresentados lá no plantão da delegacia especial lá do Maiobão. Foi feita lá a apresentação. Olha, atenção, tem um telespectador, atenção, tem um telespectador que ele está doando, está fazendo uma doação de um pá de molê, está nova. E comprou, não é? E aí não teve mais a necessidade, infelizmente, a pessoa não deu mais para usar, não é? E aí o pá de moletas está lá. Então ele está fazendo uma doação, quem estiver necessitando, se você tiver necessidade, aí dificuldade de locomoção, é um pá de moletas que está fazendo a doação. Entre em contato aqui com a Drica, 321-430-14, que aí o telespectador passa o endereço, o contato para você mandar pegar. Entendeu? Ele está doando. Quem estiver necessitando aí, estiver com dificuldade de locomoção, etc., é um pá de moletas. Está novo e está fazendo essa doação, porque a pessoa que ele comprou não precisou mais usar. Entendeu? Está nova e está fazendo essa doação. Pessoa de bom coração. A Luísa está lá na Santo Dumont, também a Zezé. Luísa e Zezé, lá da Santo Dumont. Também um salve para você, viu, Luísa, Zezé, lá na Avenida Santo Dumont. Olha, gente, promoção lá do supermercado Félix. Se eu preste atenção, essa semana eu lancei a promoção, que vai até o dia 4 de agosto. É. Arroz Bom Sabor, 5 quilos, por apenas R$ 11,99. Açúcar, de 1 quilo, por apenas R$ 1,95. Café, 5 estrelas. Esse é 250 gramas. Por apenas R$ 3,45. Óleo de soja. Óleo de soja. Esse é óleo de soja ABC. 950 ml. Por apenas R$ 3,15. Biscoito creme cracker. Esse biscoito creme cracker é pilar. 400 gramas. Por apenas R$ 2,59. Coxa sobre coxa. 1 quilo. Por apenas R$ 100,99. Linguiça toscana. 1 quilo. Por apenas R$ 9,99. Sabão em pó. Sabão em pó lá no supermercado Félix. É o ala. 500 gramas. Por apenas R$ 2,79. Supermercado Félix, minha gente. Aceita todos os cartões de crédito. Parcela suas compras em até duas vezes sem juros. Aceita ticket alimentação. Lá não engata, não. O endereço você já sabe. O endereço do carrinho cheio com muita economia. Economia no bolso e carrinho cheio. Carrinho cheio e economia no bolso. É ali na rua do mercado, número 3, no bairro de Fátima. É chegando ali, próxima feira, pronto. Ali, próxima feira do bairro de Fátima. Você chega lá. Hoje, senhora, é muito bom para a senhora ir lá fazer as suas compras. Carrinho cheio e economia no bolso. É, né? Perfeira amanhã. Pois, muito bem. Está valendo essa promoção até dia 4. É, pois é. Então, pois é. Pois, muito bem. Por isso é que eu gosto de conversar com a senhora, que a gente fala cara a cara, abertamente. E se entende. A nossa linguagem é única, viu, dona? É. Supermercado Félix. Ali no bairro de Fátima. Na rua do mercado. Deu? Carrinho cheio e economia no bolso. Que eu lhe falo todo dia. E olha, policiais da terceira delegacia. Lá do conjunto radional. Com apoio do pessoal do nono batalhão. Acabaram, conseguiram prender. Essa aí é chefe de... Me põe ela aqui, colega. Ela é chefe de facção. Olha ela aí, ó. Antigamente cadeia... Pode encher. É. Antigamente cadeia nem para comer doce. Isso aí ela faz um selfie rindo. Isso aí. Olha aí, doido. Eu estou... Estou causando. Aí, ó. Eu? Faz assim. Lá mandando por... Ela é chefe de facção. Tinha sido... É... É posta em liberdade aí. O Julio mandou ela para a prisão domiciliar. Né? Prisão domiciliar. Que ela vai ficar em casa e tal. Mas é claro. E em casa respeitando algumas regras que são impostas aí pela... São impostas aí pela justiça. Algumas regras. E aí, de acordo com a investigação feita lá pela... Minha colega Raquel, o pessoal lá da terceira delegacia, mas o menino do nono batalhão, ela estava descumprindo, fazendo tudo que não era... Continuou comandando facção criminosa. É a dona Francidalva Leocádia dos Santos. Mais conhecida como dona Baixinha. Essa mesma aí. Dona Baixinha. Ela está rindo na viatura. Dona Baixinha. Ela descumpriu medida judicial de prisão domiciliar decretada pelo juiz da primeira vara criminal. Em virtude disso, os policiais foram lá, porque chegaram várias denúncias contra ela. Disseram, a Baixinha já voltou. A Baixinha está na área. A Baixinha fez isso assim e assim. A Baixinha está aloprando. Aí, não teve jeito. Os policiais foram lá e convidaram a dona Baixinha para fazer essa pose aí e depois mandaram ela lá para o presídio. Sistema prisional. Descumpriu. Olha, tem regra. A pessoa não pode estar toda hora na rua. Se é prisão domiciliar, o nome já está dizendo, né? Prisão domiciliar. E foi o que menos ela fez para ficar em casa. Quebrou a oportunidade que foi dada aí pela justiça. De acordo com a informação, ela comanda uma das facções mais violentas ali daquele trecho da Vila Palmeira, Radional, Santa Cruz, né? É. E toda aquela região. Dona Baixinha. Foi de volta lá. Mandou de volta lá. Agora vai ser difícil o juiz dar uma nova oportunidade para ela. Incrível, né, gente? Ele veio com uma mulher, antigamente. Ela era só com a adjuvante. Entrava nesse negócio aí só por causa do namorado, uma coisa ou outra, um ficante que ela tinha por lá. Agora não. Agora ela é linha de frente. Tem lugar tenente aí nesse negócio de facção. Ela que comanda. Ela que manda. Ela que orienta o vapor. Exatamente. Incrível. Olha, um caso do feto que foi encontrado essa semana, lá no banheiro lá do Socorrinho, né? Ali no São Francisco, aqui na capital, está sendo investigado pela polícia civil. A unidade de saúde lá do Socorrinho já forneceu à polícia uma lista com o nome de todos os pacientes que foram atendidos naquele dia na unidade. Isso vai servir para fazer um confronto com algumas imagens de câmeras de segurança que a polícia já obteve ali das proximidades e tentar identificar a mãe. Vem comigo. Tá na lente. O feto foi encontrado pelos funcionários no banheiro feminino nesta unidade de saúde. O caso foi registrado também por outro funcionário. Segundo a polícia, o feto ainda está sendo periciado. Foi contatado o IML e nós solicitamos via ofício que fosse feito um levantamento da substância orgânica encontrada. Verificando se seja a substância humana, se é possível determinar os meses para determinar se embrião ou feto. Além das informações genéticas, a polícia também já solicitou uma relação nominal das pacientes mulheres que estiveram aqui na unidade entre os dias 29 e 30 do mês passado. Nesta sexta-feira, uma oitiva será realizada para ouvir os funcionários que testemunharam o fato. A polícia vai avaliar também se a situação foi de um aborto espontâneo ou provocado para então responsabilizar o culpado. Monitoramento por câmeras também poderá auxiliar nas investigações. A determinação de aborto provocado ou voluntário, aí seria uma outra perícia médica específica na suspeita. A possível suspeita caso se identifique essa condição. Pois é, delegado Eduardo Jansen, delegado de Polícia Civil, que está nesse caso aí, está à frente desse caso aí, analisando o perfil das pessoas que foram encaminhadas como prontuado de atendimento lá na unidade de socorrinho, lá de São Francisco, e fazendo também uma avaliação das imagens de câmeras de segurança, lá das proximidades desse dia, em que houve o achado desse feto lá no banheiro, lá da unidade de saúde. Hoje, com o advento da tecnologia, às vezes demora um pouco, mas a polícia acaba encontrando, o senhor sabia? Acaba achando. Olha, o sargento Silva Neto, mandando um salve geral para os Barra 94, o Corpo de Bombeiros. 25 anos de dedicação desse pessoal que ingressou nas fileiras, os heróis da Barra 94, o Corpo de Bombeiros. Silva Neto, sargento Silva Neto, mandando um abraço para todos vocês. Marcelo da Vila Passos, bom dia, senhor Marcelo. Também o Buxudo, lá na Areinha, assistindo aqui o Bandeirador. DJ Rochinho Routes, lá no Coroadinho. Lúcio Valdo, também, bom dia, Lúcio Valdo. Fred Kennedy, aí em Morro, também a Ângela Barbosa, lá do Turu, também, bom dia. Bom dia, e bom dia para você. A Tainara, também, bom dia, Tainara. Está lá em Nina Rodrigues. Salve aí para vocês, Nina Rodrigues. Também o Santos, lá em Presidente Vargas. Bom dia. E você aí, quer comprar o seu carro novo, de forma rápida, fácil, inteligente? Então, olha, o endereço certo para você é de Zalconsócio. É? Sim, pois é. O Adriano já está aqui, o Adriano Lopes está aqui e vai falar para você de toda essa facilidade que é de Zalconsócio. Bom dia, senhor. Bom dia, Adriano. Bom dia, tudo bem? Bom dia, São Luís. Bom dia, Maranhão. É isso mesmo. Chega de andar de ônibus, chega de andar de Uber. Chegou a hora de você conquistar o seu carro novo ou seminovo. Não tem mais desculpa. Pega o telefone e ligue para a gente. 3303-5519-8431-1914. Sem juros, sem taxa de adesão, sem burocracia, sem consulta SPC Serasa. Então, não tem mais desculpa. É só pegar e ligar para a gente. 3303-5519-8431-1914. Parcelas super baixas. A menor parcela do mercado. Parcelas a partir de R$ 394. Pega o telefone e liga para a gente. Se você não tem lance, daremos um jeito de você tirar 10% da própria carta de crédito. E tem o maior sucesso de vendas do mês passado. O grupo Contemple Já, onde a contemplação é garantida até o quinto mês. É isso mesmo. A contemplação é garantida até o quinto mês com lance super baixo. Então, não tem desculpa. Se você está no interior do Maranhão, ligue para a gente que nós mandaremos um consultor até você. Se você não pode vir até o nosso escritório, mandaremos um consultor até você. Então, não tem mais desculpa. É só pegar o telefone e ligar para a gente. E tem novidades também. Agora temos os imóveis. Então, você que quer sair do aluguel, pegue o telefone e ligue para a gente. Também temos uma condição especial para você. Tem os semanais a partir de R$ 20 mil, todo final de semana. Já pensou você sair de carro zero ainda com R$ 20 mil no bolso? É isso mesmo. É só ligar para a gente. Agora eu vou passar para o meu amigo Silvão. Silvão, é com você, meu amigo? Valeu, Adriano. Grande abraço. Falou. Abraço. Olha, é fácil. Você pode ligar. Os meninos já estão lá para ali atender. Você vai assistir agora no Bandeira 2. Olha, a Gol do Bem Consórcio. Fica ali, localizada no Renascença, Edifício Golden Tower, Sala 113, logo no primeiro andar. E para a sua melhor comodidade, o pessoal da Dizal Consórcio vai até você. Dizal Consórcio, realizando o sonho para a aquisição do seu carro novo zero quilômetro. É isso mesmo. Aqui os números aqui. 9833035519, perfeito. 9898431, 1914. Lembrando para você que esse último número aí, o 98431, ele funciona como linha e o WhatsApp também. É, perfeito. Sargento Beckman aí no CIOPES Operacional. Bom dia. Bom dia também para o Rochinho Routes, professor Magno lá em Pé-Rimirim também. Bom dia para o senhor. Bom dia também para a Estéia e o filho Rafael, lá em Bacurituba. Entendeu? Também o Flávio, o Álvaro e Ana, Dona Francisca. Aqui esses aqui não botaram onde é que eles estão. Aí o GPS não acha. Você manda dizer porque aí fica mais fácil achar você aí no... Vai direto aí o salvar você em qualquer lugar desse Maranhão do Brasil, do mundo, onde você estiver. Entendeu? É. E você vai ver ainda no próximo bloco. Preso no interior do Estado. O homem que matou a ex-companheira. Com garrafada. Esse crime foi praticado na frente do filho. Entendeu? E também aquela senhora que foi ontem a júri popular, o caso do Mácio, lá da comunidade, lá da zona rural. Ela foi condenada a mais de 14 anos de prisão. Instante só. Eu volto já. Uma ótima sexta-feira para o senhor, uma ótima sexta-feira para a senhora. E pode continuar mandando aí a sua mensagem, 991-6614-63. É ficha. E pode ligar também, 3214-3014. Vá lá no portal de notícias, em 610.com.br. Perfeito. Notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo. E manda um e-mail também, b2-slz, arroba, sistemadifusora.com. E aquela visitinha que você faz lá no blog, lá do Silvão Alves também, que eu já lhe agradeço e muito, viu? É. Daqui a pouco começa o Bom Dia. Bom Dia, Maranhão. Vamos aos estudos do Bom Dia. Adalberto Melo, quais os principais destaques do Bom Dia nessa sexta-feira? Olá, Silvão. Boa sexta para você, para o público que acompanha o Bandeira 2 também. Já, já, vários assuntos em destaque com imagens ao vivo da capital maranhense, para ver como é que está o trânsito nesta sexta-feira. A gente mostra tudo ao vivo no Bom Dia. Tem o Eduardo Alves circulando pela cidade, trazendo informação para você também. Nós vamos falar no programa de hoje, Silvão, por exemplo, sobre o Tribunal de Justiça, que lançou um edital para concurso público. Atenção você, aí, o edital foi lançado ontem, os detalhes daqui a pouco no Bom Dia Maranhão, lá no portal M10, tem o edital na íntegra para você conferir também. Silvão, nós vamos falar no programa de hoje sobre a quinta do reggae que aconteceu ontem, em homenagem mais do que justa ao Gerson da Conceição, um dos grandes nomes do nosso, do movimento reggae no Estado, que nos deixou, inclusive, no começo desse ano. E no programa, a gente vai estar falando também sobre um assunto bem legal. Está de volta aos palcos maranhenses, um espetáculo que fez sucesso na estreia no Teatro Arthur Azevedo. É o espetáculo Uma Poesia Eterna, Elis, da Companhia Pulsar. Nós vamos falar sobre o espetáculo, Silvão, porque, inclusive, ele dá a oportunidade, há cerca de um ano, é um projeto que vem dando oportunidade a jovens de comunidade de participarem, de terem esse contato com a dança, enfim. É extremamente emocionante, vale a pena conferir. A gente vai mostrar um trechinho do espetáculo que fala dessa cantora Eterna, Elis, uma das maiores, considerada pela crítica, inclusive, a maior cantora brasileira, e que tem uma mensagem que é extremamente atual, né, de luta política, luta pelo feminismo, enfim. Tudo isso, já já no Bom Dia, que começa daqui a pouco aqui na TV Difusora, em instantes. Ok, valeu, obrigado, Adalberto Melton. Portanto, aí, essas e outras notícias, você acompanha, já já, depois do Bandeira 2, no Bom Dia, Maranhão. E o homem identificado como José dos Santos Aires de Souza, o Santinho, é, Santinho, ele foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Ele tem a prisão preventiva decretada, o senhor Santinho. Por mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça. Saiu lá no município de Porto Franco, a 700 quilômetros daqui da capital. Ele é apontado um crime de feminicídio. Esse crime aconteceu, esse crime teve grande repercussão na cidade e em toda a região. Esse crime aconteceu lá em fevereiro de 2018. O crime ocorreu quando o acusado, depois de uma briga, desferiu várias garrafadas na ex-companheira. A dona Núbia Ferreira Fé sofreu várias lesões, principalmente na região da cabeça. Ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O crime ainda teria sido presenciado pelo filho da vítima, uma criança de apenas 8 anos. Meu Deus! O preso foi apresentado na sede da delegacia lá de Porto Franco. E depois de cumprir todos os preceitos da prisão, ele foi encaminhado para a unidade prisional lá da região, lá de Porto Franco. Ele estava foragido, era considerado foragido. Desde 2018, quando ele acabou sendo acusado de ter cometido esse crime aí, na frente do próprio filho dele, uma criancinha de 8 anos, depois da discussão com a ex-companheira, ele acabou dando várias garrafadas na senhora e infelizmente ela não resistiu e acabou morrendo. Ele vai aguardar agora, como é prisão preventiva, ele vai aguardar agora o andamento do processo e o julgamento que deve ser marcado aí pela justiça. E policiais da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, e da Delegacia Regional de Zé Doca, prenderam lá na cidade de Nova Olinda, no Maranhão, seu Adson da Silva Araújo. Esse aqui, ó, Tanaka. Esse aí é um dos caras que está no top da linha, dos caras aí que comandam a organização criminosa, comandam facções aqui na capital. Ele seria, inclusive, responsável por aqueles ataques que resultaram numa guerra entre integrantes de facção, naquelas invasões que ocorreram lá na comunidade da Vila Conceição, ali do Alto do Calhau. É, para dominar a área da Vila Conceição, lá do Alto do Calhau. Ficou conhecido, depois de promover confrontos de facções com a facção rival, ele pertence a um dos caras aí de uma facção que vive brigando, são duas facções que disputam o território hoje aqui. A facção da letra e do número, com a outra da facção das letras. Facção das duas letras, exato, facção das duas letras. A operação realizada pela polícia, viu, conseguiu localizar, inclusive lá, depois que ele fizesse tiroteio lá na Vila Conceição, a polícia invadiu lá, teve que entrar, você lembra daquela coisa lá? Ele teve um confronto armado lá com esses bandidos, que eram comandados justamente por esse cidadão aí, o Sr. Tanaka. E aí ele conseguiu fugir naquela oportunidade, quando a polícia fez o cerco lá, que a população de lá da Vila Conceição do Alto do Calhau estava em pânico, a polícia, no confronto lá, morreram oito desses bandidos, que eram da quadrilha dele, mas ele conseguiu escapar. Entendeu? O Departamento de Combate ao Crime Organizado conseguiu localizá-lo na zona rural, lá de Zé Doca, onde ele estava lá comandando o tráfico de drogas, bandido sempre bandido, comandando o tráfico de drogas, sendo encontrado de posse de uma certa quantia de crack e cocaína, além de balança de precisão. Olha, o Tanaka já estava lá comandando o vapor, lá na zona rural, lá de Zé Doca. Também encontraram embalagem plástica, anotação da contabilidade do tráfico e etc. Ele foi autorado em flagrante. E foi dado cumprimento ao mandado de prisão, que estava em aberto. Entendeu? Despedido pela primeira vara criminal aqui, daqui a pouco ele vai ser apresentado, viu? Às nove horas está marcada uma coletiva, lá na sede da Seca, uma coletiva de imprensa, para apresentar esse moço aí, o Tanaka. Ele já chegou, trouxeram ele de lá para cá, quando foi presa, foi feita a prisão, trouxeram ele de lá para cá. E como ele é um dos elementos aí considerados, de altíssima periculosidade, com esse tanto de coisa que eu já falei para você, ele vai ser apresentado aí, porque tem outras investigações em andamento, lá no departamento, inclusive lá no departamento de combate, arroba instituições financeiras, sabia? É, que o Sr. Tanaka vai responder também. E índios da etnia Tremember, lá do Engenho, é aquele negócio lá daquelas terras lá do Engenho, lá aqui na área aqui do município de São José de Imbamar. Olha, eles estão denunciando a invasão do território deles. É o índio da etnia Tremember, ali da comunidade do Engenho. Olha lá, é denúncia, acompanhe. Está na lente. A situação no território indígena se agravou desde o início da semana, quando toda essa área começou a ser devastada. Até o rio que existe aqui, agora também está ameaçado. Na área localizada em São José de Imbamar, vive o povo Tremember, que hoje tem medo de se expor. São 60 famílias que não escondem a revolta em ver os estragos causados por essa invasão. É muito desespero, a pessoa vê isso daí tudo destruído. Eu acho isso daí muito justo o que ele está fazendo. Tirar toda a riqueza que a gente tinha aqui dentro do território. Nem a presença dos indígenas intimida os operários, que seguem com os trabalhos a todo vapor. A área em questão está incluída no relatório de qualificação da FUNAI, que se encontra paralisado. A comunidade do Engenho tem denunciado a situação aos órgãos ambientais e secretarias de proteção. Só que até agora, nenhuma medida foi adotada como forma de barrar toda essa degradação. O que a gente pede para as autoridades é que olhem por nós, mais uma vez, olhem, mas de uma maneira que barre mesmo esse crime, esse crime brutal que está acontecendo no nosso território. O objetivo de toda essa devastação é para a construção de unidades residenciais. Uma destruição com consequências drásticas, sem respeito algum à natureza, muito menos ao povo indígena que vive aqui. Árvores que tinham mais de 100 anos de existência, hoje estão assim, caídas no chão. No final do ano passado, os tremembé chegaram a ser despejados da área e tiveram as roças destruídas por tratores. No começo desse ano, os indígenas novamente denunciaram a tentativa de pessoas e organizações representá-los junto a órgãos públicos e instâncias judiciais. O fato é que, mais uma vez, a comunidade do Engenho está se sentindo ameaçada. Algumas entidades estão sendo solidárias à luta dos indígenas e orientando como devem proceder para que possam seguir firme em defesa daquilo que eles têm de mais precioso, a terra. Sempre tendo como perspectiva que a comunidade tem que estar à frente disso, mas, ao mesmo tempo, ela tem que, juntamente com outras organizações, fortalecer essa luta. Mas sempre a gente tendo como perspectiva isso, que a comunidade tem que estar à frente desse processo. Pois é. Olha, infelizmente. E parece que essa situação aí não vai mudar? Parece que não há uma preocupação em se rever essa política dos territórios indígenas. Muito pelo contrário. É o que se vê a nível nacional. São 6,56 agora. É o 6,56. Olha a sua hora, olha os seus compromissos, não perca a sua hora, não perca os seus compromissos. Subtenente Roberto, do Corpo de Bombeiros também, vou mandar um salve para você. Também Valdeci, lá do Maiobão, bom dia. E a Polícia Civil, por meio da delegacia lá de Carolina, em ação conjunta com a Polícia Militar, efetuou duas prisões em flagrante, por crime de posse ilegal de arma, de fogo. Ao total, e aí em poder desses conduzidos aí, olha lá a quantidade de armas, foram oito espingardas de diverso calibre, junto com uma quantidade de munição. A ação foi desenvolvida na região de Santa Rita, área rural, lá do município de Carolina. A polícia tem feito operações pontuais, sabia? E já foi feita lá na região lá do Gurupi, ali próximo a Caruta Pera, já foi feita em D. Pedro, agora é feita também lá em Carolina, ações que estão sendo voltadas, direcionadas principalmente para a apreensão de armas de fogo. Muitas dessas armas acabam sendo produzidas até de forma artesanal, aí no interior, alimentando esse comércio. ilegal de arma de fogo, armas clandestinas, o que mais tem aí? As pessoas, no caso, os dois que acabaram sendo presos lá em Carolina, lá nessa operação feita em povoado Santa Rita, acabaram sendo autuados em flagrante, lá pela delegacia, na operação conjunta. A polícia tem que ter número, a polícia tem que estar junto, trabalhar de forma conjunta, integrada. Isso também tem sido notado em várias operações que são feitas aqui na capital e também no interior do estado. Valeu, minha gente. Obrigado, hein? Bom dia. Assistam a seguir o Bom Dia Maranhão. Hashtag partiu. Fui. Tchau. 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 Tchau.